Me estoy morrendo de la risa. Como falo isso em português? Tem várias formas de você dizer isso em português. Claro, fica até o final que tem conteúdo extra. Por exemplo, quando você estiver vendo um filme, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver passando um momento muito engraçado, né? Que faz você rir, você pode falar que está cascando o bico. Rachando o bico. O bico, nesse caso, seria a boca, ok? O bico, como se fosse de um pato. Dando gargalhadas. Parece com o espanhol, né? Gargalhadas. Morrendo de rir. Caramba, eu estou morrendo de rir aqui vendo esse filme. Chorando de rir. Nossa, eu choro muito fácil rindo. Tudo que eu não choro de tristeza, eu choro rindo. Rolando de rir. Ou também, mais informal, você pode falar que está cagando de rir, né? Como em espanhol tem... Ah, mas você está cagando na risa. Cagando na risa. Aí você pode falar também que você riu tanto que ficou com a barriga doendo, né? Sabe quando você rir, você fica morrendo de rir e até dói a barriga? Pois é. Ou ainda mais exagerado, né? Você riu tanto que você ficou sem fôlego. Você fica sem ar. Como é que é isso? Pega como sinalino. Eu preciso tomar água, eu preciso respirar porque eu estou rindo muito. Conversando, contando história, você pode falar que nossa, ontem foi muito bacana, foi muita risadagem. Quando muitas pessoas estão rindo. Risadagem. Ou se estiver numa situação assim que está uma baderna já, já está uma bagunça, já está um barulho, uma barulheira, você pode falar tipo, nossa, que algazarra é essa aqui? Que todo mundo está rindo, que algazarra é essa, né? Todo mundo fazendo muito barulho. Vale mencionar também, por exemplo, se você conhecer alguém, você quer fazer um comentário, você pode falar que você gostou do sorriso dessa pessoa ou que você não gostou do sorriso dessa pessoa, né? Do sorriso. Tem uma diferença entre o riso de você e o sorriso, né? De você estar ali como uma sorrissa e uma risa, é diferente. Você pode falar, ah, eu não gostei da risada dele. Ou também você pode falar, eu não gostei dessa sua risadinha. Você faz um comentário e a pessoa, tipo, o quê? Por que você está assim? Tipo, eu não gostei dessa sua risadinha irônica. Ou também, não gostei do sorriso dele ou dela. Tem outras variações também, ok? Você pode falar que está rindo rios, rindo muito, rindo a beça, a beça é muito, ok? A beça pode ser usada para várias coisas, tipo, nossa, tinha gente a beça, nossa, tinha comida a beça. Também você pode falar rindo alto. Até mesmo para escrever, você pode falar rindo alto. Alguém manda alguma coisa e você rindo alto. Ou rindo pra caramba. A gente usa muito esse pra caramba para exagerar, para não falar palavrão, ok? Em português, pra caramba, caramba não é palavrão. Tranquilamente, você pode falar, caramba, nossa, que impressionado com alguma coisa. Então você fala, nossa, está chovendo pra caramba. Nossa, eu estou rindo pra caramba aqui com esse filme. E umas variações aqui de rindo até acontecer alguma coisa, né? Você ri ao ponto de rindo até chorar, rindo até perder o fôlego, vou mencionar anteriormente, rindo até a barriga doer, rindo até a alma. Aí também vai ter as comparações, né? Que você pode falar, eu estou rindo como tal coisa, né? Então você pode falar, rindo que nem um condenado, rindo que nem um doido, rindo que nem uma hiena, e rindo feito um palhaço. Você viu que eu usei que nem, tá, 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 e feito tal coisa. Fiz um vídeo sobre isso, ok? Como usar que nem, em português. E também rindo como se não houvesse amanhã. Nossa, eu estava rindo como se não houvesse amanhã. Eu estava rindo assim, a ponto de morrer. Já passando aqui pra uma variação dessas risadas, você também tem a forma de rir online. Quando você está escrevendo, né? Você está lá conversando no WhatsApp, está no Telegram, conversando com as pessoas. Também tem as abreviações pra você rir. A primeira que você vai ver é KKKKK. No Brasil, quando você está contando história, e você, nossa, eu estava contando lá, e todo mundo KKKKK, não sei porquê, esse KKKKK, também você vai ver RS, 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 que é tipo risos, risos, risos. Vai ter o hehehehe, que seria tipo com J, né? Em espanhol, tipo, que pra gente soaria tipo J, 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 J. Ou vocês falam também tipo o ha 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 ha, com J, e pra nós no Brasil seria com H. Então, ha 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 ha, que é mais formal. Tipo, ha 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 ha, é. O melhor mesmo é você fazer a mistura de quatro letras na doida. Você simplesmente escreve assim, você vai digitar nas quatro letras, que seria H, S, A, U. Em qualquer ordem, ok? Não importa. Quanto mais você estiver rindo, mais você digita. Também vai ter o réu, 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 réu. Tipo, H, E, U. Qualquer variação dessas três letras. E a versão gringa também, né? L, O, L, que seria rindo alto, né? Laughing out loud. Agora, algumas frases pra descontrair aqui. Tudo que vai, volta. Menos as canetas que eu emprestei na sala de aula. Quem curte balada é adolescente. Adulto gosta é de dormir com os boletos pagos. Boletos são as contas. Os trabalhos em grupo me ajudaram a entender por que o Batman trabalha sozinho. Aproveitei também pra deixar na descrição do vídeo um link aí que eu fiz com alguns filmes em português de comédia, ok? Pra você rachar o bico. Claro também que vai depender do seu senso de humor, né? Às vezes o pessoal vê um filme, tipo, não achei graça no filme. Outra pessoa vê o filme, nossa, é muito engraçado. Cara, eu não vi graça. Fiquem de olho aí no canal, ok? Que eu sempre tô publicando mais vídeos, mais conteúdo pra vocês. Claro, acesse a minha página também, que tem mais conteúdo relevante pra que você continue aumentando o seu nível, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Valeu! E aí